Quem não deixar o like nesse vídeo vai ter um filho vascaíno, e ai, vai arriscar. Quem é maior, Flamengo ou Vasco? Você não respondeu, né? Pode bloquear as costas ou bloquear a taça? Pode bloquear a taça ou bloquear as costas? Vamos lá, vamos lá, um minuto dela! Lá, 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 lá... Bombe, vem nos treinos de já, o papir é nos treinos de já. Nós te cobramos nos treinos de já, nós te cobramos nos treinos de já! Batei, valei, chefe! Rapaziada, esse é feio, hein? Carinha de negócio Bem tranquilo Vai ser... Rasga Como é que faz? Vai ser foda comemorador de uma vez só Vai ser foda comemorador de uma vez só Eu, Gabriel Barbosa, o Gabigol, aceito ser jogador do Clube de Regata e Vasco da Gama Pelos seus 10 anos sem nenhum custo Até porque o Vasco não pode pagar Apenas amor Sou a primeira entrevista como jogador do Vasco Pô, caralho Desculpa, mas não tenho amor nenhum ao Vasco Caralho, cuzão Que sufoco na descida do Flamengo Felipe Luiz retoma a bola Ele manda lá pra dentro da área, pra Bruno Henrique O tapa pro Gabigol de letra Que bolou, Felipe Luiz Goal Gol do Felipe Luiz Que time do caralho Ô, comemora o gol Copa pro Gabigol Que foda Europeu brasileiro Europeu carioca Europeu da américa Esquece Eu só vou falar uma coisa Mostra o braço A minha mãe tá provada Lá em casa não cai mais taça O que é diferente depois que vocês começaram a ver a reação do Fluminense, principalmente no segundo tempo? Não, não achamos. E você, nessa partida, um gol, um passe de letro, Felipe Luiz, provocação na torcida do adversário? Provocação quando? Na hora da comemoração do teu gol foi lá na torcida do Fluminense. E eu vou comemorar hoje, as galera atravessa o campo inteiro. Pra você foi? Não, pra mim não. Como sempre comemoro. É uma hora que eu não estava dividido, então eu fiz o gol naquele gol e já vim correndo pra cá. Então teve provocação alguma. É um grande jogo. Muito feliz por mais um gol. Muito feliz pelo passe pro Philly. O primeiro gol dele pelo Flamengo. Então a gente comemorou bastante ali com ele. e eu espero que ele possa fazer mais. 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 Ele pegou o troféu, saiu aqui meio nervoso. A gente tenta falar com ele aqui daqui a pouco... Provocação do que? De comemorar com o braço em punho de frente pra torcida do Corinthians. Jogar um copo próximo de você. Mas sempre comemorei assim? Como que é esse respeito ou algo assim? Não, o fato de você comemorar virado pra torcida do Flamengo... Eu joguei aqui pra comemorar hoje. Não tem como atravessar o campo inteiro pra comemorar contra o Flamengo, né? Eu acho que sempre comemorei assim. Não sei porque eles estão fazendo esse... Espera aí que ele veja o... Não, não, não! Olha o top da cabeça dele! Olha o que ele... Você foi comemorar ali à frente da torcida organizada do Palmeiras? Onde está o Flamengo? Onde está o Flamengo? Onde está o Flamengo? Onde está o que? Eu quero saber a sua opinião. Eu estou te perguntando, o que eu vou fazer? Eu poderia... Há comentaristas que estão dizendo que poderiam comemorar, por exemplo, no banco de reservas do Flamengo, alguma coisa assim? Vai lá, mano... O que eu vou comemorar do Flamengo? Eu vou comemorar onde? Vocês querem que eu não comemore um gol agora? O melhor momento... Eu só estou perguntando. Eu estou só te contextualizando, entendeu? Eu estou falando vocês no modo geral. Não estou atacando, estou falando você. Mas como é que eu não vou comemorar um gol? O gol é o melhor momento do mundo, do futebol. Não tem como não comemorar um gol. O que a gente fica triste quando a cidade não estava aqui. Eu respeito todas as torcidas, mas eu vou comemorar gol. O gol é o melhor momento do futebol. E eu... Não vi. Não vi, mas eu acho que quem é errado são eles de tacar a cadeira. Não eu de fazer o gol e não comemorar. O Atlético Paranaense veio aqui, ganharam uns pênaltis. E ficaram te zoando na sua comemoração do gol. Só que hoje, você destruiu com o jogo, meu garoto. Porque eles estão eliminados. Uma coisa para falar? Eu não gosto muito de ficar respondendo os outros. Principalmente quando eu não entendi a comemoração. Mas como eu até comentei com eles, é normal eles fazerem isso. Porque eu sempre faço gol neles, né? É normal. Fiz três e isso. Então acho que eles estão vindo bem minha comemoração. Na saída de campo, o Dudu disse também que eles vão torcer para o River na final. O que vai ser melhor para eles. Ele falou isso? Respeito, não tenho o que fazer. Mas... A gente tem 40 milhões, né? Então acho que isso aí não precisa de torcida de ninguém, não. Isso aumenta a disputa. É lógico que você é o principal nome do grupo. Mas se o Pedro veio, por exemplo, para ser aí uma sombra para você... Sombra? Verdade. Ó. Que sobra nada. Sombra para os adversários. Para mim, não. Ele está comigo. Quem vai ter que correr agora é o Sombra. Não, 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 não. Não, não, não. Mas eu fiz uma... Brasil, isso é diário, né? É, eu fiz uma postinha com o Míster ali, que vai fazer gol de cabeça hoje, que ele vai me pagar um vinho. Então já me deve um. Eu fiz uma postinha com o Míster ali. Não, 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 não. É o maior posto do mundo! É! 5! É! Com fracturas! O jogo e até o Aron falou sobre isso Que vocês foram comemorar todos juntos ali Fazendo a sua comemoração tradicional Foi a provocação, a resposta Ao que os jogadores atléticos fizeram na Copa do Brasil? Não, a gente sempre Eu sempre faço depois dos gols Depois a gente ficou com o Maraca Turecida ali também Na hora de provocação E se eles acharam, é uma pena Gabi, mas o Diego quando foi lá na CBF Contou pra gente que quando o Léo Pereira chegou Você brincou com ele e disse Ele fez hoje? Fez, fez de novo, agora com a taça de campeão Vim limpar os troféus também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu vim limpar hoje Limpem as mãos, cara Mas também limpe os troféus de vocês Entendeu? Limpem a mão Mas limpe os troféus de vocês também Não pode só ficar limpo na mão Fabinho, errei? Limpem a mão, mas limpe os troféus também, pô Aí, ó Limpem os troféus Limpem os troféus de vocês, cara Limpem os troféus de vocês Não limpe só as mãos Quem não tem Quem não tem Quem não tem, lava só a mão, mano Aí, é tudo aqui limpinho, ó Final da liberta Esse aqui foi centroavante Esses são os que eu mais gosto Final da liberta As dois Três Quatro Cinco Seis Sete Essa aqui é a música que eu mais gosto A bola de ouro Entendeu, gente? A bola de ouro E a qualidade E a qualidade Jouce E a qualidade